Oi, eu sou o Alex, e o review, view, view, view de hoje é da Laguna, na, na, na. Pois é, né, gente? Pra quem não gostava tanto da Laguna da G3, eu estou amando essa fofinha, porque eu acabei comprando a nova versão dela, que é a Kori Refresh, que, inclusive, já teve várias sugestões de nomes. Tem gente que prefere New Look, eu prefiro. Também tem um nome que é Fabulous Friends, se não me engano. Mas o nome que acabou pegando mesmo foi Kori Refresh, porque tem os personagens Kori, os personagens principais, numa versão Refresh, repaginada, dos visuais básicos deles, né? É claro que essas bonecas não substituem as básicas originais, mas elas são modelos novos pra que as prateleiras das lojas sempre tenham, pelo menos, as cinco protagonistas da franquia. Então, se vocês já estão acostumados com as Skulls Out de Monster High, essas são, basicamente, as Skulls Out da G3. Eu consegui comprar essas três bonecas de personagens que vocês estão vendo aqui no vídeo, graças a uma promoção que teve recentemente na loja oficial da Mattel, pelo Mercado Livre. Quem aproveitou, realmente, se deu muito bem, porque não tinham nem só essas três aqui, tinham até outras bonecas. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido aproveitar. Pra mim, só ficou faltando, realmente, Frank e Claudine. Infelizmente, eu não consegui essas duas bonecas. Mas eu consegui a Laguna, Draculaura e Cleo, e vou fazer o review dessas três bonecas pra vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Mas hoje é dia da Laguna, que é essa fofura, e definitivamente uma das minhas favoritas dessas cinco bonecas. Se vocês estão ansiosos para assistir esse vídeo, peço pra vocês que deixem um like aqui embaixo no canal. Não custa nada pra vocês, mas me ajuda muito, vocês não fazem ideia. Também se inscrevam se vocês forem novos por aqui, e me sigam nas minhas redes sociais, onde eu faço muita coisa para que vocês sempre acompanhem a minha coleção. Mas bora lá seguir para este review, porque é realmente o que todos vocês vieram fazer aqui, né? E isso é tudo que vem com a boneca, com exceção, é claro, do suporte. E eu diria que a única coisa perdida dos primeiros lançamentos são as peças de roupa extra que vinham para complementar o look delas. Coisa que eu vou dizer pra vocês que eu não cito tanta falta assim, porque muitas dessas peças eu realmente nem uso nas minhas bonecas, mas algumas eram bem interessantes. A caixa dessas novas versões não mudou tanto a coisa em comparação com as primeiras caixas de básicas da G3. Realmente é o mesmo modelo, aquele mesmo esquema que vocês já conhecem do nome de Monserrelli no lateral. Uma artwork de três personagens junto do nome, a boneca disposta ali nesse fundo que parece um jeans arco-íris, e o nomezinho da Neptuna na lateral. E esse é o verso da caixa, novamente no mesmo esquema que a gente já conhece da primeira versão. As únicas duas bonecas que vão diferir disso aqui são a Draculaura e a Claudinha, que foram lançadas primeiro. Então, nessa época, ainda não tinham as outras três personagens. Mas a caixa da Laguna segue o mesmo esquema com a artwork dela, dessa vez, artwork renovada no estilo gráfico que a G3 definiu como o principal daqui pra frente, né? Na verdade, é um estilo que começou logo cedo mesmo na franquia. E na parte de baixo, a gente consegue ver o perfilzinho dela com as perguntinhas de sempre. Mas dessa vez, a gente consegue ler em português. Tipo de monstro, monstro marinho borbulhante. Coisas favoritas, água salgada cintilante e sorvete de peixe. E animal de estimação monstro, Neptuna. Aqui, houve mais um erro de tradução grotesco, porque em inglês é sparkling salt water. E sparkling water, pra quem não sabe, é água com gás. Então, não devia ser água cintilante. É só água com gás marinha. Se tratando de G3, as meninas não podem vir sem as suas comidinhas. E a Laguna vem com um saquinho de gummy bites, que são basicamente minhoquinhas de gelatina. A frente é estampada, com aquela impressão dos acessórios, que a gente já tá acostumado a dar Mattel. E atrás não tem nada. Ela vem com a sua famigerada bebidinha, né? Que era pra ser a tal da água com gás. Mas que ganhou uma roupagem cintilante, amor. Esse sorvetinho de peixe, que é uma gracinha, pra quem não conhece. Esses são sorvetinhos bem famosos, facilmente encontráveis nos Estados Unidos. Esse peixe em si é a própria casquinha do sorvete. Ele já é moldado dessa forma. E o sorvete entra por cima. E dessa vez aqui, é um sorvetinho azul. Ela também vem com esses dois acessórios, que são uma fofura. Já que a Laguna é uma escritora na G3. Não, assim, escritora, escritora. Mas ela adora escrever coisas românticas e tal, pra quem aí já assistiu no desenho. Então ela vem com esse diário aqui, que na verdade é um composition book. Só que a capa dele é o próprio diário, inspirado na G1 de Montserrat. E por mim, todas as bonecas tinham vindo com um desse, porque é realmente muito fofo. Porém, ele também tem alguns dos símbolos da Laguna G3. Então, realmente, é uma gracinha. Ele só é estampado na frente, atrás é todo preto, e ele não abre. E pra escrever no seu diário, ela ainda vem com essa canetinha, que pode ser facilmente encaixada no dedo da Laguna. E ela tem um baiacu na ponta, sério. Que fofura, o peixão aqui em cima. Que gracinha. E todos esses acessórios podem ser facilmente guardados nessa mochilona, que também vem com a Laguna, que realmente é bem grande. Ela cabe bastante coisa nela. Ela dá pra abrir aqui em cima. É toda feita num plástico transparente azul, imitando uma água viva. Que coisa linda, sério. Isso aqui é uma das minhas peças favoritas da G3 inteira. Ela tem essas coisas aqui, que eu não sei o nome oficial, na parte de baixo, que recebeu uma pintura, assim, de um gradiente rosa, meio roxo, muito bonito. E ainda tem esse pingentinho de ossinho de peixe aqui. Sério, que gracinha. Aliás, ela tem até uma carinha, olha. Se vocês conseguirem ver direito. Isso aqui eu acho meio palhaçada. Acho que não precisava, mas ainda assim é fofo. E é claro que a diva também não poderia vir sem o seu pet, que é a Neptuna. Essa peixinha linda, fofa, maravilhosa. Sério, isso aqui é uma das coisas mais fofas que eu já vi no mundo. Que peixe lindo! Meu Deus do céu, ela tá muito fofa. Além da Neptuna ser um peixe rechonchudo, ela tem essas barbatanas aqui, chiquérrimas, feitas num plástico transparente. E ela tá nessa pose que ela tá dando um tchibum, sabe? Eu imagino muita água espirrando. Que coisa linda! Ela fica fofa, gente, até de cabeça pra baixo quando você bota assim, ó. Fica muito diva, sério. Eu sou apaixonado nessa Neptuna. Ela não tem muitos detalhes pintados, só realmente os olhinhos dela, que estão assim fechadinhos, com alguns detalhes de bolinha ali na parte de cima. Tem esses losangos aqui, como se fossem escamas pelo corpo dela todo. Enfim, muito fofa, muito fofa. Apaixonado. E chegando na nossa própria doll, ela está usando o seu último acessório. Quer dizer, é claro que ela ainda tem vários outros que estão nela. Mas enfim, o último acessório que vem à parte com ela, que são esses óculos de sol. Icônicos, laranja. Essa boneca tem bastante laranja, então. É uma coisa que a gente até questionou na primeira versão dela, né? Que ela tinha o maiô dela com os babadinhos laranja. Mas agora fazem muito sentido, porque tá tudo bem coeso e conversando entre si. E esses óculos aqui são meio que icônicos, porque eles têm esse formato de polvo. Mas eles são bem fininhos, bem pequenininhos. E eles ficam lindos na Laguna, sério. Eu acho que ela fica um passamento de tão perfeita. Meu Deus do céu. Mas como a gente já chegou na Laguna, vamos falar do rostinho dela, que é essa fofura, né? Ela tem novamente as suas escaminhas na testa, só que dessa vez eu acho que elas não me irritam tanto, sabe? Porque elas não são tão feias. Então, enquanto da minha primeira versão eu tirei, dessa aqui eu vou manter. As sobrancelhas dela, novamente, tem esse tom de verde-água, bem interessante, que eu não acho que combina com ela, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Os olhos dela são marrons, com um brilhinho verde muito bonito. E a sombra dela é bem interessante, com um pouquinho de roxo, azul e branco espalhados pelos olhos todos, além de todas essas bolinhas que tem por ali, que são nada mais do que sardas em volta dos olhos e em cima do narizinho dela. Também nesse tom de azul, que eu também não acho que combina muito com a pele dela. Devia ser algo mais próximo do rosa, mas fazer o quê? E um detalhe muito legal dessa versão dela é o batom laranja, novamente, né? Fecha essa conversa aí de laranja nessa versão dela, que eu acho que fica uma graça. É uma das minhas cores favoritas. Então, assim, eu tô amando tudo que é laranja nessa boneca, eu estou achando incrível. O cabelo dela, definitivamente, é um dos maiores atrativos dessa versão, porque ele tem um penteado muito fofo pra começo de conversa. Ele tem essas mexinhas laterais aqui na frente, né? Que emolduram o rosto dela. Elas vêm originalmente presas aqui, com um pouquinho de linha, se não me engano, mas eu cortei fora e elas estão soltinhas agora. Se um dia eu realmente der a doida, eu vou acabar costurando de volta, mas por enquanto vai ficar assim mesmo. E ela também tem esses coquinhos aqui no topo da cabeça, que são uma gracinha. Bem pequenininhos mesmo, sabe? Porque você só usa o cabelo da frente pra fazer. Os meus não estão muito perfeitos, porque eu tenho muito problema de fazer coquinho, mas eu vou revisar esse penteado aqui um dia. Mas é interessante que ela tem algumas mexinhas roxas e azuis saindo aqui das laterais, já que o cabelo dela é majoritariamente loiro barra amarelo. E é um cabelo com um comprimento muito bom, inclusive, ele chega abaixo do joelho dela. O joelho dela tá aqui, ó. E ele passa do joelho, então realmente ele é bem comprido. As próprias mexinhas também têm o mesmo comprimento. Claro que elas estão assim, mais enroladinhas, né? Pra dar um charme. E é muito legal que as mexinhas que saem dos coquinhos têm esses detalhes coloridos que eu falei pra vocês, então fica muito gracinha aqui por trás. Porém, além das cores, ali de cima, ela ainda tem essas mexinhas lilás e verde na nuca. A Laguna vem com esses brinquinhos muito interessantes que são esqueletinhos de peixe, só que branco transparente. Uma escolha que eu achei muito doida porque eles meio que dão uma desaparecida na orelha dela por causa do cabelo, eu não vou mentir. Mas ainda assim, eu adoro. Eu acho muito chique, acho muito fofo. Pretendo sim pintar alguns detalhes neles, quem sabe... Essa boneca toda, eu vou acabar pintando algumas coisas nela. Então fiquem de olho no meu Instagram que eu vou mostrar por lá quando eu fizer, viu? No pescoço, ela vem usando um colar que lembra muito o colar da primeira boneca, da primeira geração. Eu definitivamente acho que foi uma homenagem porque ele tem um pingente de cavalo marinho e duas correntinhas imitando pérolas ou pelo menos continhas, né? Ele é todo feito num plástico laranja, sem pintura alguma. E esse aqui é um outro acessório que eu acho que eu vou acabar adicionando alguma outra pintura. Nessa versão, a Laguna vem usando um top que eu acho uma graça e que, novamente, eu também sinto que tem alguma homenagem a bonecas da primeira geração da Laguna. No caso, a própria Skizout, né? Que seria a relativa a essa boneca aqui porque ela tem alguns detalhes em telinha preta que, na minha cabeça, me lembram muito essa versão da Laguna. Não sei se na de vocês também. Mas esse detalhe de telinha preta tá basicamente nas duas mangas que tem o ombro exposto e ainda tem um pouquinho mais dessa telinha aqui no colo da boneca, sabe? E a parte do top em si, né? O que é tecido que tampa o peito dela é um tecidinho rosa com uma estampa de esqueletinho de peixe novamente com várias gotinhas imitando, assim, sei lá, um piche. Não sei exatamente, mas bem Monster High. É tudo realmente muito bem costuradinho então essa aqui eu acho uma peça linda. Abaixo disso, nós vemos que na cintura a Laguna vem usando um cinto rosa translúcido, algo que eu adoro. Você não pode me dar um plástico transparente que eu vou amar. E nessa boneca eu acho que faz muito sentido pra mim, combina muito com a Laguna. Uma pena que ele é difícil de enxergar os detalhes justamente por causa dessa característica dele ser transparente. Mas os detalhes dele incluem basicamente uma fivela de concha várias correntinhas imitando continhas ou pérolas passando pelo cinto inteiro. Isso aqui é um detalhe que eu quero muito pintar. E é como se o cinto tivesse sido enrolado em um nó aqui pra que ele pudesse descer verticalmente com vários ilhoses que é por onde o cinto seria fechado. Só que, né? Novamente, sem pintura e eles também não estão furadinhos então quase não dá pra ver isso. A peça de baixo dela é uma calça que eu acho muito bonita e super bem construída. Ela é dividida em seções então a de cima que parece mais um shortinho mesmo é feita num material meio esportivo assim, meio elástico mas ela tem dois bolsos bem grandões costuradinhos e que são funcionais o que é icônico. E nesses bolsos tem algumas fitinhas de cetim cor de rosa costuradinhos não sei se é pra imitar como se eles estivessem prendendo a parte de baixo da calça ou algo do tipo se é só realmente pra ficar assim soltinho mas enfim eu acho lindo. Abaixo disso tem uma faixa de telinha preta que é a mesma que a gente vê no top dela e por fim chega numa camada de organza não sei exatamente é um materialzinho bem transparente e super brilhante com uma estampa super bonita que não dá nem pra identificar exatamente o que é se é uma coisa meio marítima se é uma coisa meio camuflagem sei lá mas eu acho muito lindo porque ela tem várias cores que conversam com essa boneca inteira então a gente vê um pouquinho de laranja um pouco de lilás esse verde o preto sério uma escolha muito acertada de seja lá quem foi que criou esse modelo essa calça é bem larguinha então você não tem problemas com por exemplo a barbatana da boneca que tá aqui por dentro né da perna dela o acabamento é todo bem feitinho com a costurazinha aqui feita na parte de baixo nada fora do lugar realmente sou apaixonado nessa peça só é uma pena que essa calça acabe tampando os tênis super fofos que a Laguna vem usando nos pés dela feitos num plástico branco meio translúcido só que bem leitoso e bem perolado com um brilho super bonito eu acho esses modelinhos uma graça uma pena que também não tenham muitos detalhes pintados então vários dos detalhes a gente não consegue enxergar mas eles tem várias fivelas textura de escamas vários fechos diferentes e pelo menos tem as solas pintadas de cor de rosa uma sola também toda esportiva cheia de detalhes esculpidos aliás um detalhe muito interessante sobre eles é que eles tem a Esculete da Laguna da G1 na sola olha só que fofa outra homenagem as bonecas dessa versão não tem nenhuma diferença em questão de corpo para as bonecas anteriores então como eu já fiz um review completinho mostrando as articulações e tudo mais pra vocês eu não vou entrar nesses detalhes aqui mas tem uma diferença na Laguna que eu acho interessante de apontar que é a parte de trás dos joelhos dela que enquanto na primeira versão não tinha uma pintura completa sabe lá por que se é pelo maquinário da fábrica ou sei lá nessa aqui a pintura é bonitinha fechadinha até a parte de cima uma pena que na primeira versão esse detalhe fica de fora enquanto nessa aqui a calça acaba até tampando né mas esse não é um detalhe que é novidade dessa versão aqui não viu eles acabaram fazendo esse ajuste bem no iniciozinho mesmo eu acho que a própria Laguna Scutimate Secrets a primeira edição já não tem mais esse joelho aqui a mostra então pelo menos foi um detalhe que eles resolveram logo agora o que eu não sei se eles resolveram foi essa tinta aqui descascando novamente eu não vou arriscar pra ver não vou passar a unha na minha pra ver se sai porque isso aqui eu espero que esteja intacto pro resto da vida bom e essa foi a Laguna Cody Refresh trouxe aqui a primeira edição dela para que vocês pudessem conferir bem de pertinho todos os detalhes pra que vocês fizessem a comparação e me contar aqui embaixo nos comentários qual dessas duas vocês mais gostaram se vocês acham que ela é uma evolução da primeira se a primeira já virou icônica por si só então não precisa de uma segunda versão bom eu posso dizer pra vocês que eu gosto muito das duas realmente a primeira já virou cativa no meu coração mas a segunda definitivamente tem um design que eu gosto muito mais e eu espero que vocês também tenham gostado da Laguna e desse vídeo se vocês curtiram não esquece de deixar um like também se inscreve se você for novo por aqui ativa o sininho segue as minhas redes sociais que vocês já sabem muito bem e é isso muito obrigado por terem assistido eu vejo vocês no próximo vídeo um abraço e tchau 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 tchau